Música No mundo da gastronomia existem diversas expressões e termos para nomear técnicas gastronômicas E aromatizar é um desses termos Já ouviu falar em aromatizar? Nada mais é do que dar aroma e sabor ao seu prato com caldos e leites Sabe aquela preparação de cebola piquê que você faz para aromatizar o leite? Aquela cebola brûlée que você faz para aromatizar o seu fundo, o seu caldo ou aquele refogado? Isso vai te ajudar a intensificar o sabor da sua preparação Trazendo aromas e sabores ao seu prato Música Música Música